Oi gente, boa tarde gente, tudo bem? Segundona, segundona e muitos afazeres que a dona de casa não para. O que que eu tô fazendo neste momento agora? Eu vou colocar roupa de cama pra lavar. Eu como hoje tenho bastante roupa de cama, eu acho que eu vou colocar só de cama mesmo. Essa aqui já tá seca, isso aqui não é, isso aqui é tudo secando, isso aqui é pra cor de rama. Bora lá né gente? Hoje tem só, tem essa colcha e eu já tenho bastante dias que ela tá lá e eu vou lavar ela hoje. E tem também essa que a minha amiga tava usando no colchão lá em cima, né? Como ela foi embora, né? Agora eu já lavo toda a roupa de cama. E esse cesto aqui gente, eu coloco ele no banheiro pra colocar roupa suja, quando a gente tira a roupa a gente joga aqui. Esse aqui ó, esse mensal. Essas duas fronhas, hoje vai ser só roupa de cama nessa máquina agora, né? Aí depois, tem mais roupa de hoje vai dar. Porque, quando tem pouquinho roupa de cama, tipo tem mensal e duas fronhas, eu lavo junto com as minhas roupas normais. Mas olha só, hoje deu bastante, né? Hoje encheu aqui ó. E agora, gente, agora saiu mesmo, né? Minha amiga já foi, seguindo, foi embora. Tem esse aqui também, esse aqui é o seguinte, eu vou colocar ele ali. Esse aqui é uma metade de uma cortina que eu não uso e eu coloquei no chão pra colocar o colchão em cima, o que eu costumo não é meu, é da minha irmã. Então, eu, pra não sujar muito, mas mesmo assim eu tenho que passar um paninho nele, né? Olha, gente, mas encheu que encheu mesmo. Então, é isso. Vamos, vamos que não podemos parar nossa rotina, né, gente? Não podemos. Não tem problema, gente, não tem esse luxo. Só que eu bebi de almoçar um pouco tempo. E aí, eu descansei um tiquinho, né? Porque a gente não pode trabalhar de comer e já ir mexendo com casa, né, gente? Já que é na casa da gente mesmo, a gente pode tirar um minutinho pra descansar um pouquinho, né? Bom, é, o sabão em pó grudou, que tá molhado, que tá grudento. Ele não tá soltinho, não. Derramar um pouquinho aqui. Pegar essa blusinha aqui. E tem muita coisinha ali que é pra lavar.